FALA MEU CANAL Tudo bem que gostei de mais um vídeo pra esse canal Eu acordei Em vez de fazer minhas coisas Eu já tô aqui gravando E como eu falei no meu vídeo sobre Pessoas mimizeras Eu me esforço bastante pra gravar vídeo E as pessoas devem entender que eu sou desleixado Então vai lá galera, se você ainda assistiu o meu vídeo anterior e não tem entendido nada que eu tô falando Vai pra esse aí no lugar É aqui que aparece Eu sei que é por aqui que aparece o Izinha, você aperte em cima e assiste O meu vídeo anterior Minhas redes sociais, talvez eu aqui embaixo Instagram, Facebook, se quiser me seguir lá Pode ir lá, beleza Bem galera, o vídeo de hoje é sobre Faxina matinal Todo mundo, acho que a maior parte Das pessoas que moram com a mãe Tem que arrumar a casa de manhã É verdade Quer dizer, às vezes não E todo mundo tem que concordar comigo Porque isso é bem chato Eu cara, eu faço qualquer coisa E só deixo a faxina matinal Lá pra lá Do lado Tipo assim Ah, eu tenho que arrumar a casa Mas antes eu tenho que fazer atividade Eu tenho que gravar vídeo Eu tenho que editar o vídeo Eu tenho que postar, eu tenho que fazer não sei o que E eu faço tudo E deixo a faxina matinal do lado E se a mamãe chegar e ver que a casa tá toda bagunçada Acontece isso Eric, cheguei Não é possível A casa tá bagunçada do mesmo jeito que saiu Eric, eu vou te matar Aí já viu, né Mas tipo assim Às vezes, por exemplo Hoje, no dia que eu tô gravando Eu tenho prova pra fazer Então Eu penso assim Eu não posso deixar a faxina pra lá Se não quiser apanhar Mas Eu também tenho que gravar meus vídeos E também tenho que estudar pra prova Engraçado, né Tipo assim Ao invés de eu estar estudando pra prova agora Eu tô aqui gravando com vocês Deu falar pra vocês Que eu sou vagabundo Vagabundo É, não que eu tô vagabundo não Eu também tô trabalhando Jamais eu vou ganhar dinheiro no dia desse aí Eu vou sair esbanjando, né Da mão da casa Então Às vezes a mamãe chega em casa aqui E Por mais que eu não tenha nada assim na escola Mas eu pego um livro E fingo que eu tô estudando pra poder Ela não brigar comigo É mais ou menos assim Eric, essa cara já tá bagunçada Do mesmo jeito que eu deixei Antes de sair Ai, ai Essa questão aqui tá tão difícil Ah, é só falar com a mamãe Oh, meu filho tá tão estudioso Quando terminar você Você pode arrumar a casa Mas por enquanto Pode continuar estudando Mas aí é que tá, velho Aí é que tá, velho Porque Eu sou de tarde Então Se eu É, pelo menos que eu tô estudando A manhã inteira Então Não vou poder ir pra escola E voltar Só Quase seis horas Quase de noite E às vezes De noite Eu nem preciso de fazer nada Aí Acabo sem Acabo Por não fazer a machina Que eu tinha que fazer de maneira Tá ligado O miserável é um gênio Aí pra você Esses tempos aí Eu tenho melhorado as coisas Porque A minha mãe Tem um grande toque por limpeza Ela não pode vir um sujo no lugar Aqui Meu Deus do céu Então Ela contratou Uma Uma Empregada Sabe Uma faxineira Aqui Mas ela Mas aí Como minha mãe Tem esse toque por limpeza Ela não gosta Que qualquer pessoa Faça a limpeza da casa Então Essa faxineira Só vem Três vezes pela semana E nos outros dias Quem tem que arrumar a casa Sou eu E meus irmãos Mano Poxa Você contratou uma faxineira Uma Você podia ter Encontratado Todo dia Mas beleza Pelo menos Eu não lavo mais roupa Porque antigamente Quando eu lavava a roupa Era terrível Acontecia isso Ai Essa roupa Que eu tenho que Que torcer ela assim Ai É Olha aqui moleque Não acredito Tu tá exprimendo Essa roupa Tudo é errada Esses baldes Também Estão cheios De água sanitária Tá botando Isso aí Vai manchar Eu vou te bater Eu já te serei mais de mil vezes Como é Faz isso com uma roupa E tu faz isso Eu vou te dar um sol Na tua cara Tu não aprende nada Você é um verbo Você é um droga Não sei que você vai crescer na vida Pelo menos agora Com a mulher vindo Todos os sábados Lavando a roupa As coisas melhoram Então galera Então galera Se você achou engraçado Se você Acheu que sua mãe Já fez isso com você também Já deixa o like Embaixo Compartilha com seus amigos Também Que tem uma mãe assim Então galera Se inscreve no canal Se você não for inscrito E aperta no sininho Para não perder nenhum vídeo Galera Tô voltando com tudo No próximo vídeo E até a próxima Tchau